Oi amores, tudo bom com vocês? E hoje eu trouxe 3 nail art de florzinha super fácil de fazer para comemorar a primavera. Você pode usar sua imaginação, trocar as cores e essas florzinhas são muito delicadas e muito fácil mesmo de fazer. Mas antes lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like e bora para esses 3 tutoriais super fofo e fácil de fazer. Nós vamos começar com a mora negra e o noz moscado da Risqué da coleção Diamond Gel. No dedo indicador e no dedo anelar eu vou passar duas camadas do noz moscado. Agora com a mora negra eu vou passar duas camadas também nas outras unhas. Agora com a mora negra e o nosso boleador vamos começar aí a nossa nail art. Vamos começar a nossa nail art fazendo no dedo anelar. Não tem segredo nenhum, com o nosso boleador eu vou pegando uma pequena quantidade de esmalte, vou depositando na unha e já vou puxando para formar como se fossem as pétalas da nossa flor. E ficou assim, olha que fácil de fazer, não é mesmo? Agora com o boleador e um esmalte branco nós vamos fazer o miolinho da nossa flor. Olha que delicado, super fácil de fazer, não é mesmo? Fiz a mesma nail art na unha do dedo indicador e olha como ficou delicado. Vou finalizar a esmaltação com o top coat fixador em gel da coleção Diamond Gel também da Risqué. E olha que lindo que ficou a nossa primeira nail art. Gostaram? Para a nossa segunda nail art nós vamos a essas duas cores da coleção Miss Rose. Começo passando o cremoso 24 que é o pretinho da coleção da Miss Rose. Vou passar duas camadas no dedinho e na unha do dedo anelar. Agora eu vou vir com o cremoso 10 que é o amarelinho e vou passar nas outras unhas duas camadas também. Agora eu vou vir com o boleador e o cremoso 10 que é o amarelinho da Miss Rose. E vamos começar aí a nossa nail art. Essas nail art eu vou fazer nas duas unhas que estão com a cor preta. Também não tem segredo nenhum com o boleador. Vou pegando uma pequena quantidade de esmalte, vou depositando e vou formando as pétalas da nossa florzinha. Eu vou colocando e já vou puxando para ir formando as pétalas. Igual vocês estão vendo aí no vídeo. Não tem segredo nenhum. Super fácil de fazer. Música... E ficou assim. Agora nós vamos fazer com o esmalte branco o miolinho da nossa flor. Música... E olha que delicado que fica. Fiz também na unha do dedinho e olha que esmaltação mais fofa. Gostaram? Música... Essa esmaltação eu vou finalizar com o top coat perfumado maravilhoso da Nutribomba. Sou apaixonada por esse top coat da Nutribomba também. Brilho e durabilidade na esmaltação perfeito. E olha como ficou a nossa segunda nail art. Gostaram amores? Super fácil de fazer, não é mesmo? Música... Música... Agora nós vamos usar o vermelho rubi e o espumante rosé também da coleção Diamond Gel da Risqué. Vou passar duas camadas de cada. Música... 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 E ficou assim a nossa esmaltação por enquanto. Música... E olha que legal, até sem nail art ficou super fofa essa combinação. Agora com o vermelho rubi e o nosso boleador vamos começar a nossa terceira nail art. A nossa terceira nail art vai ser florzinha dupla. Também não tem segredo nenhum como vocês estão vendo aí. Eu vou depositando o esmalte e vou puxando para formar as pétalas da nossa florzinha. Música... Música... Tchau, tchau. E ficou assim. Agora com o esmalte branco também vamos fazer o miolinho da nossa florzinha. E ficou assim a nossa terceira nail art. Olha que fofa. Também vou finalizar com o top coat gel fixador da coleção Diamond Gel da Risqué. E olha que perfeito e delicada essa esmaltação. Gostaram? Super fácil de fazer, não é mesmo? Agora deixa aí nos comentários qual foi a sua nail art favorita que você gostou desse tutorial. E se você também tiver sugestão de vídeo e tutorial aqui pro canal é só deixar aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.